Olha gente, então nós estamos vindo aqui no restaurante para mim comemorar que eu tô mais velhinha hoje, né? E sempre escada, onde a gente vai. Olha gente, enquanto a gente espera, chegou aqui uns biscoitinhos artesanais feitos aqui mesmo no restaurante. Olha que bonitinho! Olha gente, essa é a entrada. Você já comeu um, né? Tá faltando um que ele já comeu. Falta eu. Um para cada um. Tudo bem dividido certinho, quantidade bem pouquinha para não encher demais a barriga. Gente, olha esse pratinho aqui. Não parece um prato, né? Eu achei que fosse, sabe o que? Uma zupeira. Que isso aqui era uma tampinha com alguma coisa aqui dentro. Mas não é um prato, olha. Interessante. Esse ali também é a mesma coisa. Esse aqui também é outro pratinho, olha. Com o que que é isso? Uma azeitona? Uma azeitona gigante. Não. É o que? Uma azeitona gigante. 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 Olha gente, o garfo tem um coraçãozinho no meio Olha É um coração, olha É um corte de um coração no meio do garfo Foi você que mandou fazer pra mim Olha, já imaginou se fosse verdade ele mandar fazer um coração aqui no meio desse garfinho? Ai meu Deus, que romântico Olha gente, essa mini taça que parece uma, parece um, taça? Como se fala em português a taça? O cálice de vinho, é o cálice, né? É minúsculo, passito Passito é um vinho que a gente toma quando come doce Olha que chique É minúsculo, passito E me trouxe aqui Muito agradável, gente Adorei E me trouxe aqui Bem-e-dee E aí